Olá mamãe que está preocupada que o bebê tem oito meses e não engatinha. Não fique, é completamente normal. Tem bebê que pula essa fase do gatinho, de engatinhar, e começa a rolar ou então arrastar pelo chão. Tem bebês que com oito meses já querem fazer, explorar, então ficam de lado por pé e inclusive segurando já dão até uns passinhos. Mas é completamente normal. Não precisa se preocupar. Sempre estar atento ao desenvolvimento. Isso que é importante. Viva com saúde. Um oferecimento. Hospital de olhos Klinoftalmo Laser. Os olhos são responsáveis por nos permitir enxergar as melhores coisas da vida. Cuidar deles é algo fundamental. O hospital de olhos Klinoftalmo Laser cresceu. Uma nova estrutura, centro de diagnóstico mais completo para atender todas as áreas da oftalmologia. Atendimento mais humano e individualizado, sempre com o nosso paciente em primeiro lugar. O hospital de olhos Klinoftalmo Laser conta com corpo clínico de médicos preparados para atendê-los com a devida atenção. E sempre à procura das melhores soluções para cada caso. Hospital de olhos Klinoftalmo Laser. Um novo olhar para poços de caudas. Liberdade para seus olhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto